Conta pra mim sua história Ela me deu fora, tá perdido sem você Quem me amava de verdade Se cansou e bateu asa Já tem alguém que te adora Enquanto busquei lá fora O que eu já tinha em casa De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói mesmo Entre o Parada Dura e Marília Mendonça junto Tenho tanta liberdade Mas outro amor pra mim não serve É como diz o ditado Quem está do nosso lado Só tem valor depois que perde De tanta saudade dele Chorando eu liguei pra ela Chorando eu liguei pra ela Insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dele De tanta saudade dele Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Insisti, ela atendeu Insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Aceita que dói menos Aceita que dói menos Aceita que dói menos Ouvindo o vento a caminhar sobre o telhado Ando no quarto Ando no quarto apalpando objetos Contorno móveis, testemunhas de um passado Que foi tão lindo e tão cheio de afeto E a cidade pela noite agasalhada Dorme em silêncio embrulhada em seu clarão Meu desespero aumenta pela madrugada A noite tampa... C10, Jim, DJ, Diego Queiroz Isso é deboche Esquece! Igual um tom que eu ando em meio a fumaça Que lentamente encaracola pelo meio Da claridade que é filtrada lá da praça Saio de casa de carona com a saudade Que mais aumenta a esperança e a ilusão De encontrar em algum ponto da cidade Alguém que abrigue o meu pobre coração Mas é inútil a minha louca procura Se a noite escura não tampa a grande verdade Perdi pra sempre o grande amor da minha vida Por isso eu ando de carona com a saudade Um cheiro forte exalado, cinzeiro cheio Igual um tom que eu ando em meio a fumaça Que lentamente encaracola pelo meio Da claridade que é filtrada lá da praça Saio de casa de carona com a saudade Que mais aumenta a esperança e a ilusão De encontrar em algum ponto da cidade Alguém que abrigue o meu pobre coração Mas é inútil a minha louca procura Se a noite escura não tampa a grande verdade Perdi pra sempre o grande amor da minha vida Por isso eu ando de carona com a saudade Que mais me abrigue o meu pobre coração Quando olho na parede vejo o seu retrato As lágrimas banham meu rosto no branco sem fim Sendo na cama e fico sozinho no quarto Vem a saudade maldita se abossa de mim Levanto, vou no guarda-roupa e abro as portas Vejo a blusa vermelha que você deixou Aí então o desespero rouba minha calma Eu saio pra rua e até minha alma chora em silêncio ao sentir minha dor Mande um alívio a esse coração que sofre Se ela um dia regressar eu lhe agradeço Porém padecer como eu padeço Prefiro mil vezes quem me mande a morte Levanto, vou no guarda-roupa e abro as portas Vejo a blusa vermelha que você deixou Aí então o desespero rouba minha calma Eu saio pra rua e até minha alma chora em silêncio ao sentir Minha dor Deus é o Senhor poderoso Eu lhe faço pedido Mande um alívio a esse coração que sofre Se ela um dia regressar eu lhe agradeço Porém padecer como eu padeço Prefiro mil vezes quem me mande a morte Simbora sim Simbora sim Em homenagem a todos Em homenagem a todos C10 Jim DJ Diego Queiroz Isso é deboche Esquece O amor de primavera Não termina no verão O outono é o floreste O inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Mas quando vem a saudade Doz demais a minha dor Quando vem a saudade Doz demais a minha dor Canta sim! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Coração que já é vencido Quase sempre tem razão E a razão que sempre vence Nunca teve coração O amor é como o dia Nem a luz da escuridão Traz de volta alegria Onde existe solidão Traz de volta alegria Onde existe solidão Quem tem paixão no peito Canta sim Oh, 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 oh Oh, 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 oh Shibarashim! Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure e pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade, atender seu pedido CDS, GIM, DJ, Diego Queiroz Isso é deboche, esquece Ainda ontem chorei de saudade Relendo a carta, sentindo perfume Mais que fazer com essa dor que me invade Mato esse amor ou me mata o ciúme Música O dia inteiro te odeio, te busco, te caço Mas o meu sonho de noite é de beijo e de abraço Porque os sonhos são meus, ninguém roube nem tira Melhor sonhar a verdade Deixe esta vontade dividida Quero estar na tua vida Caminhar o teu caminho Tranque esta verdade quase louca Libertar num beijo a boca Quando o sol amanhecer Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois CDS, GIM, DJ, Diego Queiroz Isso é deboche Esquece Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso urgentemente me redescobrir Neste teu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida não vou mais chorar O que quero é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Deixe esta vontade dividida Quero estar na tua vida Caminhar o teu caminho Traga esta verdade quase louca Libertar num beijo a boca Quando o sol amanhecer Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Neste quarto Muito prazer em revê-la Você está bonita Muito elegante, mas jovem Tão cheia de vida Eu ainda falo de flores E declamo o seu nome Mesmo meus dedos me traem E diz que o seu telefone É minha cara, mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para A doença não sara Seu amor ainda é tudo Tudo Daquele momento Daquele momento até hoje Esperei Eu sei que o culpado de não ter você Sei, não devia dizer Disse perdoar Bem que eu queria encontrá-la E sorriu E sorri numa boa Mas convenhamos A vida nos faz Tão pequenos Nos preparamos Nos preparamos pra muito E choramos por menos É minha cara, eu mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para A doença não sara Seu amor ainda é tudo Tudo Daquele momento até hoje Esperei você Daquele maldito momento até hoje Só você Eu sei que o culpado de não ter você Sou eu E esse medo terrível de amar outra vez É meu Querida, nós nos enganamos Com nossos sentimentos Nem eu, nem você conseguiu Cumprir o juramento Num gesto apressado Você com alguém se casou Eu pra vingar também fiz um falso casamento Agora amar em segredo É uma traição Não deixe seu homem saber Na nossa paixão E quando ele for te abraçar Na hora do amor Finja que está feliz Não deixe ele perceber Que ao invés de prazer Você sente pavor E quando no rádio toca A nossa canção Se ele estiver por perto E você sentir medo Esconda no quarto Esconda no quarto Chore seu branco sentido Depois disfarçando Abraça seu marido Não deixe que os olhos Contem seus segredos Contem seus segredos Amor, a vida é desse jeito Teremos que ocultar no peito A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados Amor, separados Amor, separados Do resto da vida E quando no rádio tocar A nossa canção Você foi Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo Que me aconteceu Se ele estiver por perto E você sentir medo Se esconda no quarto E chore seu branco sentido Depois disfarçando Abraça seu marido Não deixe que os olhos Contem seus segredos Amor, a vida é desse jeito Temos que ocultar no peito A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados Amor, separados O resto da vida Amor, separados 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 Diego Queiroz, isso é deboche, esquece Que estou apaixonado, esse amor é tão grande Que estou apaixonado e só penso em você a todo instante Eu quero ser o ar que tu respira, eu quero ser o pão que te alimenta Eu quero ser a água que defresce, o vinho que te esquenta E se eu cair, que caia em teu abraço, se eu morrer, te morra de desejo Adormecer dizendo que te amo e te acordar com beijo Que estou apaixonado, esse amor é tão grande Que estou apaixonado e só penso em você a todo instante Quero sair contigo em noite e lua arada Trouxe adolescentes pela madrugada Pra viver a vida sem pensar em nada Que estou apaixonado e só penso em você a todo instante Que estou apaixonado e só penso em você a todo instante Meus pés não tocam mais o chão Meus olhos não veem a minha direção Da minha boca saem coisas sem sentido Você era o meu farol e hoje estou perdido Sofrimento vem a noite sem pudor Somente o sono ameniza a minha dor Mas e depois? E quando o dia clarear? Quero ir ver do seu sorriso o teu olhar Eu corro pro mar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluços do meu choro tento te explicar Nos teus braços é o meu lugar Contemplando as estrelas minha solidão Aperta forte o peito é mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho pra você voltar Eu permaneço sem amor, sem luz, sem ar Meu lar é você 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 Um saco de estopa com em mira amarrado Eu tenho guardado a minha paixão Uma bota velha, chapéu cor de ouro Rainha de couro e um velho facão Tem um par de esporas, o arreio e um laço Um punhal de aço, tapo de tatu Tem uma guaiaca ainda perfeita Caprichada e feita, só de couro cru O lampe é um quebrado, só resta um pavio Pra lembrar o frio, eu também guardei O relevo branco que perdeu pelo Apesar do zelo com o que eu cuidei Também o cachimbo de cano do longo Quantos pernilongos com eles plantei O estribo esqueto que guardei com jeito Porque o direito nascer que eu quebrei A nota fiscal já toda amarela Da primeira cela que eu mesmo comprei Lá em soledade, na casa da cinta Duzentos e trinta na hora paguei Também o recibo já todo amassado Primeiro ordenado que eu faturei É a minha traia, no saco amarrado No canto encostado que eu mesmo guardei Pra mim representa o belo passado A lida de gado que eu sempre gostei Assim enfrentando um trabalho duro Eu fiz meu futuro sem violar a lei O saco é relíquia com meus apetrechos Não vendo e não deixo ninguém pôr a mão Nos trancos da vida aguentei o taco E o ouro do saco é a recordação A mulher Garçom me traga outra garra Pode ser beijo, eu vou ficar sozinho E nessa mesa eu quero beber, chorar por ela Garçom, a minha vida agora tá de ponta cabeça Eu já tentei, mas nada faz com que eu esqueça Os olhos, os lábios daquela mulher Garçom, ela saiu de vez da minha vida E agora eu busco Uma saída Minha história de amor acaba em solidão Garçom se eu ficar muito chato E deram algum vexame C10, Jim DJ, Diego Queiroz Isso é deboche Esquece Derrama a cerveja, derrama Derrama a tristeza do meu coração Que essa angústia é uma bebida Misturada, batida com a solidão Derrama a cerveja, derrama Enquanto eu derramo toda essa saudade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher Nos bares da cidade Garçom, me traga outra garra Faz de cerveja, eu vou ficar sozinho Nessa mesa Eu quero beber, chorar por ela Garçom, a minha vida agora Tá de ponta cabeça Eu já tentei, mas nada faz com que eu esqueça Os olhos, os lábios daquela mulher Garçom, ela saiu de vez da minha vida E agora eu busco Uma saída Minha história de amor Acaba em solidão Garçom, se eu ficar muito chato E der algum vexame Pegue toda a minha cerveja E derrame Faça o que ela fez com a minha paixão Derrama a cerveja, derrama Derrama a tristeza do meu coração Que essa angústia é uma bebida Misturada, batida com a solidão Derrama a cerveja, derrama Enquanto eu derramo toda essa saudade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher Nos bares da cidade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher Nos bares da cidade Que essa angústia é uma bebida Que essa angústia é uma bebida A primeira vez que eu te vi Pensei até que fosse uma miragem Ao me aproximar, tentei falar Faltou coragem A primeira vez que eu te vi Eu me apaixonei Senti que era A cor liberdade A primeira vez que eu C10, Jim DJ, Diego Queiroz Isso é deboche Esquece Me apaixonei Quando vi os teus lindos olhos Brilhando em outra direção Olhando E eu não existia Pra você Me apavorei Quando vi o teu sorriso lindo Se abrindo despedido Chorei sem querer Quando vi o teu sorriso lindo Se abrindo despedido Chorei sem querer Eu sei que nunca mais ia te ver Chorei sem querer E eu tenho uma chance pra dizer O quarto estava apaixonado por você A primeira vez que eu te vi No peito o coração bateu o anil E explodiu Ao me aproximar, senti no corpo um arrepio A primeira vez que eu te vi Apaixonei, sonhei, tentei falar A voz não saiu A primeira vez que eu te vi Amei, apaixonei, sonhei, tentei falar A voz não saiu Me apaixonei Me apaixonei Quando vi os teus lindos olhos Brilhando em outra direção Olhando E eu não existia Pra você Me apavorei Quando vi o teu sorriso lindo Se abrindo despedido Chorei sem querer Quando vi o teu sorriso lindo Se abrindo despedido Chorei sem querer Pensei que nunca mais ia te ver Chorei sem querer Eu sem uma chance pra dizer O quanto estava apaixonado por você Chorei sem querer O quanto estava apaixonado por você C10 DJ Diego Queiroz Isso é Beboche Esquece Eu quero que risque meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Porque já estou cansado de ser um remédio Pra curar o seu tédio Quando os seus amores não me satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você pode estar várias vezes Telefone imundo não pode chamar Cansei de ser o seu palhaço Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai descartar várias vezes Telefone imundo não pode chamar Cansei de curar sua força Cansei de curar sua força Cansei de curar sua força Você me pede na carta que eu desapareça E eu nunca mais te procuro Pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer é bobagem É tempo perdido Ainda ontem Chorei de saudade Querendo a carta Sentindo o perfume Mais que fazer Mais que fazer Nesta dor O que me invade Uma vez de amor Me mata O ciúme O dia inteiro te odeio Te busco e te caço Mas nos meus sonhos Mas nos meus sonhos De noite É de beijos e abraços Porque os sonhos são meus Ninguém rouba ou mentira Melhor sonhar Melhor sonhar a verdade Que amar a mentira Ainda ontem Ainda ontem Que amar a mentira Que amar a mentira Que amar a mentira Te dei Te dei meu mundo Minha vida O meu carinho Te dei amor e paz Te dei Te dei Te dei Cuidados Cuidados Tão especiais Te dei meus olhos Minhas mãos Te dei meu corpo Te dei meu coração Porém fiquei Porém fiquei a ver navios neste mar De angústia e solidão É sempre assim A gente chega de alma transparente Joga aberto e limpo Como eu joguei Mas a pessoa traz cartaz C10 Jim DJ Diego Queiroz Isso é deboche Esquece Eu vou mudar Vou me delar Meu pensamento aos outros Vou viver assim Vou assumir uma outra postura Vou viver melhor Vou pensar mais em mim É sempre assim A gente chega de alma transparente Joga aberto e limpo Como eu joguei Mas a pessoa traz cartaz na manga Blefa e ganha o jogo Que não mereceu Eu vou mudar Vou me delar Meu pensamento aos outros Vou viver assim Vou assumir uma outra postura Vou viver melhor Vou pensar mais em mim Em mim Não troca o seu despertador pelo cantar do galo Não troca o seu carro bonito pelo meu cavalo Não troca o seu ar poluído pelo pó da estrada Aqui não tem trânsito, só tem boiada Nosso céu é limpo e a noite lua arada Aqui o nosso alimento é a gente que faz Plantamos de tudo pro gasto e um pouco mais Estive é fazer visita e que a gente gosta C10, Jim, DJ, Diego Queiroz Isso é deboche Esquece O meu amanhecer Tenho cantado galo O cheiro do mato com gota de ovário E é tão gostoso Beber um café olhando o sol nascer Pego meu cavalo e saio pelo pasto Toco meu berrante apartando o gado Sei que sou caipira Mas vivo melhor Morando aqui no mato Aqui o nosso alimento é a gente quem faz Plantamos de tudo pro gasto e um pouco mais E se vier fazer visita e que a gente gosta Roda de viola e uma boa prosa em volta da fogueira Então a gente mostra O meu amanhecer Meu amanhecer tem o cantar do galo O cheiro do mato com gota de ovário E é tão gostoso beber um café olhando o sol nascer Pego meu cavalo e saio pelo pasto Toco meu berrante apartando o gado Sei que sou caipira Sei que sou caipira Sei que sou caipira Mas vivo melhor Morando aqui no mato Meu amanhecer tem o cantar do galo O cheiro do mato com gota de ovário E é tão gostoso E é tão gostoso beber um café olhando o sol nascer Pego meu cavalo e saio pelo pasto Toco meu berrante apartando o gado Sei que sou caipira Sei que sou caipira Mas vivo melhor Morando aqui no mato Morando aqui no mato Morando aqui no mato Tem o parada duro Verneto e Cristiano Morando no mato Morando no mato Tomando cachaça Ouvi-te no parada duro Você tá vendo? É bom toda a vida Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Esta noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto E sorrindo me estendeu a mão Se atirou em meus braços E beijou-me com emoção E matando a paixão recolhida Num delírio de felicidade Em soluço você me dizia Amor que saudade De repente em menos de minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu De repente em menos de minuto Você se transformou num vulto C10, Jim, DJ, Diego Queiroz Isso é deboche Esquece Quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas Mesmo olhar a mafronha Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te vê E matando a paixão recolhida Com um delírio de felicidade Em soluço você me dizia Amor que saudade Amor que saudade Amor que saudade De repente em menos de minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu De repente em menos de minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu Quando acordei não te vi, que desespero Minhas lágrimas molharam a flor do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso sonhar com você Amor, como é triste acordar e não te ver Eu tenho uma boca que arde como o sol O rosto e a cabeça quente Com a Madalena eu vou-me embora Agora ninguém vai pegar a gente Vem minha viola num pedaço de pano O som dirige um aguadente C10, Jim, DJ, Diego Queiroz Isso é deboche, esquece Vem, vem! Não chore, não querida Que se dizer do fim dá Por acontecer o que eu nem me lembro Me abraça, minha vida Me leve em seu capa Logo no paraíso chegaremos Vejo cidades fantasmas e ruína A noite escuto o seu lamento São pesadelos e aves de rapina Só o vermelho do meu pensamento Será que eu dei um tiro no cara da cantina Será que eu mesmo acertei seu peito Vamos voando, minha amada O que passou, passou, não tem mais jeito Naquela sombra Vou amar a minha rede E olhar solitário os viajantes Beber, cantar e matar a minha sede Longe, onde tudo é verdejante Não chore, não querida Esse deserto vinda E tudo aconteceu E eu nem me lembro Me abraça, minha vida Me leve em seu capa Logo no paraíso que estaremos Mas me vai rezar uma prece tão antiga Domingo na capela da fazenda Brinco de ouro e botas coloridas Nós dois aprisionados nesta lenda Posso um trovão e peço que é um tiro A noite escura me condena Não sei se vivo morro ou delírio Depressa, pega a arma armada lenda É uma luz por trás daquela serra Mirar, mas não erra, minha pequena A noite é longa e é tanta terra Podemos estar mortos noutra cena Não chore, não querida Esse deserto vinda Tudo aconteceu que eu nem me lembro Me abraça, minha vida Me leve em seu cavalo E logo no paraíso chegaremos E logo no paraíso dançaremos Só vocês vai, 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 vai Não chore, não Me abraça, minha vida Me leve em seu cavalo E logo no paraíso dançaremos E logo no paraíso chegaremos E logo no paraíso Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto